Galerinha, o Flamengo anuncia a punição do Gabigol e ele não vai mais usar a camisa 10 de Flamengo, a não ser na Libertadores porque não pode trocar a numeração. Cara, a punição foi gigantesca, ele além de ser multado, foi mexido com o ego dele porque a camisa 10 do Zico, segundo muitas pessoas da internet, não podem ser usadas por uma pessoa que faz o que o Gabigol fez de usar a camisa do rival. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas notícias, algumas pessoas próximas a essa situação, falando um pouco sobre essa situação do Gabigol, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. O totalmente inesperado aconteceu. Olha a notícia que o Flamengo acabou de soltar. Olha aí, vocês estão vendo, o Gabriel foi multado e comunicado que não usará mais a camisa 10 nas competições possíveis de alteração de numeração. Isso, pra mim, é uma bomba. É, eu acho que o Flamengo foi muito feliz, né, de tirar a camisa 10 do Gabigol. Acho que nem deveria ter dado a camisa 10, já deveria ter dado pro Arrascaeta direto. Se eu não me engano, Gabriel, camisa 10, ela pode ser alterada tanto no Campeonato Brasileiro e na Libertadores após passar de fase, né? É como se o jogador fosse negociado. Então pode ter uma alteração. Então esse movimento, choque, rafla e Júlio Miguel Neto, esse movimento oficial do Flamengo demonstra total insatisfação e que a foto é verdadeira. O entendimento do Flamengo é que a foto é verdadeira. E a notícia que sai também agora, em alguns veículos, é que incomodou muito o fato dele insistir que é uma montagem. É, aí é complicado. Aí pra salvar isso aí, pra dar uma coisada na galera, só o urubu da sorte é 19 centavos mesmo. Aí não tem... Tá no link aí, tá no link aí. Só pra dar uma tranquilizada, que aí pelo menos tu pode... Que aí a notícia é boa, porque até o momento... Mas olha, eu, o rafla, pelo menos um posicionamento firme do Flamengo que a torcida esperava. É, o torcedor tava esperando alguma coisa, né? Só uma punição não basta. Agora tirar 10, é realmente... Bom, Júlio. Mandou bem. Mandou bem. E o departamento de futebol do Flamengo não perdeu tempo. Puniu e tirou a camisa 10 do Gabigol. Abre aspas. O clube de regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e os demais diretores do departamento, o atleta Gabigol foi multado e comunicado pelo dirigente que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Bem feito, Gabigol. Isso é pra você aprender a respeitar. Isso é pra você aprender a respeitar o torcedor do Flamengo, o time do Flamengo, o clube do Flamengo, aprender a respeitar o seu contrato. Você parece que não aprende. Foi suspenso esses dias por não respeitar as pessoas. E agora tá fazendo besteira de novo. Então, pra você aprender a respeitar, você tem que entender que você não é maior do que o Flamengo. Você não é maior do que o Flamengo. Vai usar qualquer outro número. A 10 não. E ainda vai tomar uma multa ainda no salário. Pra aprender.